Fala galera, bem-vindos ao Flins, no review de hoje o Superman The Movie 1 para 10 da Iron Studios. Vitor, onde é que você desenterrou o Superman The Movie, cara? Dá ali, ó, na estante, só um tempo. Finalmente vamos abrir essa peça, cara. Vamos lá, super discreta, símbolo do Superman na frente, Superman The Movie. Dos lados você vai encontrar todo esse monte de nada, assim como na parte de trás você tem só o Superman, em todo o seu esplandor e beleza. Na parte de cima também só o logo do Superman, Superman The Movie, bonitinho. Faz tanto tempo que essa peça tá, que é padrão antigo da caixa, né? Sim, com certeza. Mas essa figura, ela é uma figura à parte, então ela tem uma caixa diferenciada. Então, é alta, né? Pois é. Vou puxar. Aê! Ok, tá? Tem uma base bem grande que encaixa aqui. Pô, isso é bem bonito, hein? Solo Gão do Super, Superman The Movie, Iron Studios, Art Scale 1 para 10, Deluxe. Pernizila, prova. Pernizila critica, mas tem na coleção. E aqui, ó, bastante coisa, plastiquinho no meio, espuma de proteção em cima e no meio. Vamos lá. Muito bem protegida. Temos aqui um Super Christopher Reeves, pino e guia no pé. Vamos lá. Tá aí, Vitão. Essa a gente tem que começar pela base também. É uma base pseudo-diorama, né? A base com aquele clássico simples da Iron ali, que é a forma geométrica. Há muito tempo eu não vejo você. Saudade de você, base geométrica. Preta, porém, com a vara saindo aqui. Astro, vara? Caraca! Esqueci a palavra. Isso aí, na verdade, é o mastro da bandeira. Mastro! Era essa a palavra que eu queria. A bandeira não tão esvoaçante, mas com uns araminhos nas pontas aqui, um tecidinho maleável. Deixa ela bem aberta, carinho, detalhe do logo do Super encravado na base. Que pra mim, olha, é um show à parte isso. Ficou muito bonito. Base simples, porque o destaque é Christopher Reeves. Tá perfeito. Cara, tá lindo. Tá excelente. Você consegue identificar, se bate o olho assim, o filme clássico, perfeito. Rosto lindo. Marcas de expressão que ele tem no rosto estão muito bem traduzidas aqui. O cabelinho, tipo... Cara, eu tenho um carinho enorme pra esses filmes. E, cara, quando você vê esse Super, você fala, porra, esse Super, cara, é Super voava. É, mas eu conheço bem o visual do Superman do Christopher Reeves. Já vi muitas cenas. Já cheguei a entrar na sala quando meus pais estavam assistindo. Vi um pouquinho isso aí. Então, ele tá vivo aqui dentro. Eu consigo comparar essa peça. E, pelo amor de Deus, aquele material que já tem a tonalidade de pele. Exatamente. Que deixa ele com um visual muito bom, muito vivo no rosto dele. Porque as mãos não têm essa tonalidade. Normalmente eles utilizam nas cabeças, assim, material. Mas, realmente, a mão, ela é um pouco mais clara, né? A mão tá faltando ferro ali. Tá um pouco amarelada. O visual é lindo, cara. Os detalhes na bota dele. Que tem as costuras, os desenhos. É muito legal isso. E a capa, que é esculpida. E tem todo esse desenho dela voando. Então, ela tá voando pra onde a bandeira tá flamulando. Funciona muito bem. Cara, a capa esculpida é outro mundo, cara. Realmente, eu vou falar de novo. A capa esculpida é foda. Com o S. O Superman tem S na capa da sua jornada. Esse uniforme dessa época, ele não é aquele que marca os músculos. Não tinha aquela muscle suit por baixo na hora de filmar. É, ele é o pijamito, né? É o pijamito. É uma roupa mais convencional. Só que, ainda assim, ela tem aqui o sombreadinho marcando as dobras. Então, no cotovelo, a dobra do músculo do braço aqui, do abdômen. Então, dá pra ver o formato dos músculos dele. Mas, não é exagerado. Sim. Tipo o que a gente tá acostumado. É, exatamente. Até porque esse Superman, ele era forte. Mas, ele não era marombado, que nem o Cavill é atualmente. Então, realmente, você nota essa diferença. Ele é forte, ele é uma pessoa alta. Mas, ele não é maromba, cara. Nota. E é... Vai. Posso? Pode. Dez. Perfeito. Dez. O Superman é lindo, cara. É incrível. Ele tem a pose certa, a situação certa, a base perfeita. Não tem o que falar. Vamos lá. Em frente ao Superman, que eu já colocamos o nosso funquinho e a maçã. Um pra um, pra ter uma boa ideia de escala. Você vê que eles ficam abaixo da altura do maço, da bandeira. O Buffett, que o um pra dez, regular, dá na bota do Super. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Faz o mesmo tamanho. É, quando é. É que, cara, realmente, ele era um cara, um humano muito alto. Certo. Então, a representação é muito honesta. E ele é bem mais alto que o Buffett. Do lado dele, nós temos o Omega Head, da coleção dos X-Men. Ele é mais alto que o Hot Toys, normal. Ele é mais alto que o Hot Toys, porque o Hot Toys de humano regular, normalmente, não vai ter fogo esticando pra cima da cabeça. Então, ele é mais alto que o Hot Toys. Ele é mais alto que o Hot Toys, querido. Mas, cara, vale muito, muito a pena mesmo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal. Clica no sininho de notificação pra saber quando os vídeos vão ao ar e segue a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.